Hora de agradecer a sua companhia nessa terça-feira e agora você confere o que é destaque aí na sua região. Amanhã tem mais, às seis em ponto, aqui no Bom Dia Minas. Bom Dia Minas. Oferecimento Uniubi, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. Nosso jornalismo cada vez mais próximo com as notícias que mais importam pra você. Integração Notícia. Oferecimento Faculdade Prominas. Graduação EAD. Pós-graduação. Segunda graduação. Cursos grátis. Acesse o site. Autos. O maior grupo de concessionárias Chevrolet de Minas Gerais. E Memorial Vita. Planos e serviços funerários que atendem todo o Alto Paranaíba. Olá, muito bom dia pra você. Terça-feira, 17 de outubro. Berlândia, 24 graus agora. Tem indicação de frente fria chegando nessa semana, que pode provocar temporais na região. Mas, por enquanto, é sol, poucas nuvens e calorão. E deve se intensificar numa nova onda de calor, viu? Agora são 8 horas, 2 minutos. Seja muito bem-vindo à Integração Notícia. Está aberto o período de cadastramento para as pessoas que têm o desejo de participar de programas habitacionais em Uberlândia. A Michele Ferreira está chegando para explicar para a gente. A gente já falou aqui sobre aquela fase de atualização de dados. Agora são novas inscrições. E para isso precisa fazer um agendamento, né, Michele? Bom dia.